salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo daquele jeitão insanidade pura velho purinha olha já chega dando a bicuda no like eu mereço o likezinho ó ó capinha gostoso ó mereço like pô vai lá pô deixa o likezinho gostosinho se inscreva no canal olha eu queria agradecer a galera sabe tá caindo de paraquedas no vídeo e tá se inscrevendo cara mano isso é gratificante demais cara eu fico com o coração assim feliz feliz cara porque tá ajudando muito cara muito muito de verdade o canal tá crescendo bastante graças a vocês cara e para falar sobre o gamepad que me pede apelão cara é apelão eu não é peraí né peraí né peraí calma calma eu não acho tanto não rola os capinha mas não é tão apelão rapaziada peraí né brincadeiras à parte gente ó não é apelão cara cara não vai comprar um gamepad achando que você vai virar um ninja jogando cara infelizmente não é assim tudo é treino cara é igual emulador quer dizer que todo mundo que joga no emulador é monstro todo mundo que joga no emulador é um black da vida peraí não é assim o cara se dedicou cara treinou por isso que ele joga daquele jeito como tem vários aí que eu que eu admiro tem um baque tem um esteluto vários emulador de visão ser o e tipo cara é complicado é complicado é difícil meu irmão ser louco velho é doideira velho cara se acostumar e que nem o gamepad cara e não cara não 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 é muito difícil jogar em pé e vocês podem ver que é tudo equipadinha tá gente essa partida só capinha gostoso vou deixar o instagram aqui agora vou deixar o instagram siga lá no instagram cara vai morar o frajola lá vai esperando vocês qualquer dúvida manda aquele direcção e já era entendeu é nós tem um squad aqui em cima um squad eu tô de um pi um pi faz quando vou ruxar neles acho que eu não vou não vou ruxar muito capinha gostoso de um só segura um pouquinho para ver a reação deles e agora acabou a bala puxa a segunda área meu velho segunda área não a primária né que eu deixei de secundária olha a dancinha então rapaziada é é isso que eu falo cara é a questão de tudo é treino dedicação se você se dedicar e treinar você vai ficar um cara o discurro sério mesmo sério mesmo e acredite cara acredite ó por exemplo nessa parte tá dando mole ali ó ó vai tomar o capão e já era vai tomar o capo e não vai entender nada ele vai ficar assim pera aí eu estou na disney word é meu amigo vou arrancar a tampa mesmo ó outro vindo de baixo para cima de baixo para cima vai salvar para com isso meu parceiro vai tomar capa também entender que o botão fogueirinho aí né pera aí né eu acho que é brincadeira é rapaz eu acho que é brincadeira é rapaziada ó esse aqui é um exemplo é muita gente pergunta frajola a questão do cheiro é qual o botão você usa ó eu uso lb e atualmente no apex que é o meu controle um no slide eu uso m2 que é o botão atrás para colocar gelo vocês podem ver aqui é rápido 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 é verdade mesmo então não é como emulador não tá né como emulador pode ter certeza mas é rápido também e quanto mais você treina melhor você vai ficar na hora de meter a a bronca na parada aqui ó bota na cara dele ó gelinho ó delícia e já o rajadon capão e acabou você entendeu aqui a gente não gosta de brincar não papai aqui é só desse jeitinho bem gostosinho ó meu controle é um fly de japex o link para quem quiser comprar tá na descrição é a flash de brasil meu amigo vem de fora vem direto de fábrica você entendeu vem direto de fábrica é tá tipo ligeirão para chegar é comparando com outras formas que você pode comprar e 8 vai sair até mais caro viu e pode ser taxado e tal tal a flash de brasil cara te dá toda a segurança é de você comprar pelo mercado pago pode ficar despreocupado frete grátis mano lá de brasil é sucesso Oi Oi meu capim é pra fly de brasil é sucesso eu não vou indicar nada ruim para vocês aqui e outra coisa muita gente fala já indica outras coisas outros controle fala disso cara eu só posso indicar no momento falar do que eu falasse para você senhora use que é bom é legal é bacana o que eu conheço não posso ficar indicando uma coisa que eu não conheço também entendeu eu só indico que eu conheço e que eu sei que é bom tá entendendo e vamos falar sobre a movimentação cara movimentação no gamepad eu cara tem uma coisa que eu quero trazer para vocês é um nossa frajou você tá um chato em chato é absurda cara é absurda a movimentação no emulador mas no gamepad é mais difícil tá meu parceiro se você deixar a sensibilidade muito alta você vai entrar numa casa você vai se perder toda a trocação você vai acertar um tiro no caro então a sensibilidade tem que estar um pouco baixa é não pode estar muito alto eu no final no final aqui é de todos esses vídeos eu vou deixar minha configuração você entendeu para vocês entenderem que como eu uso né a sensibilidade vertical a sensibilidade horizontal porque assim fica mais fácil de você distinguir a situação as paradas para subir capa tal você vai entender deixar lá na configuração você vai ver na configuração como eu uso entendeu e nessa partida que eu tô deixei um pouquinho luteando para poder trocar essa ideia com vocês entendeu para poder falar sobre essas paradas de sensibilidade de emulador de mobile a sensibilidade do mobile também o cara fica muito mais rápido do que no gamepad não adianta a movimentação agora a trocação é tipo assim é pau a pau mano a trocação é pau a pau mas a movimentação é no no mobile então no mobile e no no emulador não se compara não o gamepad não cara o gamepad vai ser lento porque gamepad cara é uma lógica você tem que controlar ali tal é como eu falo quando entra numa casinha meu amigo você se perde todo eu fico perdido velho eu fico na lua tá ligado não entendo nada que tá acontecendo então você viu que os caras caíram numa mina ali agora pela minha tinha deixado bem ali ó tá levando dano opa tomo daninho peraí papai tomo aí raja fra fra raja fra fra raja fra fra e abra comigo bebê tá me rajando aqui peraí pô sai fora peraí parceiro amigo tenha calma tenha calma aqui ó todo mundo vai flanquear agora vai flanquear agora não já pulou lá na frente foi jean já pegou lá na frentinha o raio já tá indo aqui por baixo aí tá indo só o raio ruxando só aí é teimoso cara sempre tem que ter o temorzinho no 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 squad né eu vou ficar aqui só de butuco olha lá quem caiu opa olha o capa um papado com sucesso viu bebê papado com sucesso e tem mais cara aqui opa tem um filho vai salvar não não vai salvar não peraí ó 12 moço e caiu também peraí outra bola caiu para aí só tem eu é então peraí deixa eu deixei e tem outro tem outro tem outro de 12 ainda peraí doidão peraí doidão tem um cabo falando obrigado opa aí fra fra ainda botei o gelo porque eu fiquei com medo velho clipa clipa e vem para o vídeozinho papai já foi rapaziada ó vou botar esse vídeo aqui ó esse aqui é um exemplo é essa nova arma cara eu achei ela absurda ela tá em fase de teste ainda como vocês sabem olha só cara ó ó olha isso olha isso cara olha isso velho ó olha que absurdo mano é tipo uma p90 sei lá mano p90 de plasma arma caraca velho essa arma é muito apelona cara eu tinha que colocar essa equipadinha aqui só para mostrar para vocês mano muito apelona é outro exemplo aqui ó é ruxar em celeiro é muita gente tem dúvida de ruxar no celeiro ó a dicasinha do frajola aí ó tu vai botar na escadinha aqui ó só olha rapidinho dá uma voltinha sempre rodando sempre rodando ó tenta subir um capinha de boinha de boinha ó gelinho na cara então o cara vai ficar doidão entender nada aí você vai e sobe o capa pega as dicas do fra fra aí viu bebê pega as dicas do fra fra aí viu é meu parceiro então isso aqui foi um boiazinho que a gente deu a partida foi light aí eu vou dar a equipada eu achei interessante essa movimentação aqui de gelo do mora ele ficou tampando os caras no gás e eu fiquei só aproveitando a situação ó ó ó ó ó ele só foi jogando gelo repara ó ele jogando gelo tampando os caras e eu atirando ó eita papai deitei você e foi também você tchau rapaziada bora para o vídeo da configuração aqui agora então rapaziada vou mostrar aqui meu hand para vocês atualmente tá desse jeito ó eu dou uma mudadinha no botão de atirar cara o botão de atirar ele é muito importante para você joga no gamepad vou te dar um conselho cara joga com o esquerdo porque é frágil ela jogar com o esquerdo cara o esquerdo ele tem uma precisão muito boa cara muito boa esse aqui ele escapa um pouquinho tiro entendeu então eu te dou um conselho de verdade de coração usa o esquerdo cara se você quiser testar os dois vai testando e tal mas usa o esquerdo eu tô usando direito atualmente porque eu tô testando as paradas aí entendeu hoje ali onde tá ele tá em cima da linha na esquerda ali cara eu senti que tá saindo muito mais rápido velho bem mais rápido mesmo e o botão de mirar eu botei aqui embaixo ó tá vendo na mesma proporção do botão de atirar cara zero bug zero qualquer coisa totalmente topado peraí mora daqui a pouco você me chama bebê deixa eu voltar aqui aqui deixa eu pegar meu meu aplicativo aqui da flight que tá aqui bebê tá fechado e deixa eu abrir aqui e aí eu deixo meio bagunçado tá vendo onde tá meu botão meu 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 analógico direito é tudo direitinho lá uma piadinho então essa aí é minha configuração atual rapaziada minha sensibilidade sensibilidade atual é essa 32 e 24 como assim frajola sua sensibilidade de vertical tá maior do que a horizontal se a horizontal que é boa para subir capa cola com pai aqui cola com pai confia eu nem revelar esse segredo não mas tive que revelar para vocês né afaseado já chega dando a bicudona no like tá ligado se inscreva no canal muito obrigado pelo carinho sempre vocês são demais cara o canal tá crescendo demais graças a vocês vocês estão acreditando no conteúdo cara muito obrigado de coração velho de coração mesmo velho ó tamo junto e é nóis rapaziada